E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre o lado sombrio de cada signo. Afinal, todo mundo tem um signo do Zodíaco que nos representa. E a maioria das pessoas gostam muito de saber sobre isso, porque é um assunto muito intrigante. E seja coincidência ou não, muitas coisas sobre personalidade se encaixam perfeitamente. E fora que esconde uma série de curiosidades, coisas estranhas e fascinantes que você talvez nunca tenha ouvido falar. Mas quando normalmente lemos sobre signos, gostamos de saber nossas qualidades para enaltecê-las ainda mais. Mas saiba que todos os signos têm um lado sombrio. Uns mais impactantes, outros menos. Mas de qualquer forma, isso mostra que nem tudo é perfeito. Enfim, seja para oferecer uma profunda orientação em sua vida ou simplesmente para puro entretenimento. Os signos sempre têm algo interessante a dizer sobre nós. E você vai conhecer a partir de agora sobre cada um. Vamos lá! Ares Apesar de Ares ser um signo conhecido por sua confiança e coragem, persistentes e estarem sempre dispostos e com muita energia para encarar a vida, tem um lado sombrio. Apesar de Ares Que colocam outras pessoas e a si próprio em situações violentas. Gostam de ser o centro das atenções e geralmente são muito imprevisíveis. O que os tornam cegos ao tomarem algumas decisões. Prezam por fazer as coisas sempre do seu modo. Caso contrário, se enfurecem facilmente se não são atendidos prontamente. É claro que isso não é regra, pois existem pessoas que não demonstram de forma tão clara essas características. Touro Se você é um touro, provavelmente é uma pessoa muito prática e responsável. Algumas de suas características foram especialmente desenhadas para andarem de mãos dadas. Além de sua capacidade de realmente lavar a roupa e pagar contas a tempo, você também é muito bom com dinheiro. Mas nem tudo são flores, pois o tourino tem um lado sombrio não muito agradável. O lado sombrio dos taurinos é que possuem uma personalidade bastante autoritária e fanática. Gostam de ter razão em tudo e querem sempre mostrar que seus hábitos são superiores aos das outras pessoas. Podem não aceitar opiniões diferentes das suas. Também podem se tornar pessoas autodestrutivas, violentas e agressivas. Outro lado negativo de taurino é sua personalidade materialista. Ele dá mais valor a pessoas que proporcionam, de alguma forma, mais benefícios materiais a ele. Mas também não vai achar que taurino só usa as pessoas. É claro que muitos fazem isso mesmo. Gêmeos Como um geminiano, você provavelmente já está ciente de sua incrível capacidade de aprender rapidamente, se adaptar e trocar ideias sobre qualquer assunto ou em qualquer meio social, como um verdadeiro camaleão. O lado sombrio Os geminianos são pessoas que possuem a famosa duas caras como principal característica. Isto é, cada uma das suas faces possui um lado iluminado e outro sombrio. O lado sombrio de gêmeos que mais se destaca é a sua característica de dissimulação. Normalmente, são pessoas que gostam de se expressar com duplo sentido para manipular, iludir e enganar os outros. Podem ter um caráter perigoso quando se mostram descontentes, deleitando-se em fofocas e intrigas. São superficiais e consumistas, prezam muito os bens materiais e são extremamente vaidosas. Gêmeos é o famoso duas caras, literalmente. Câncer Os cancerianos são pessoas leais e altamente emocionais mentalmente. E o seu lado sombrio pode se manifestar quando algo o fere e desagrada. Pessoas desse signo costumam ser dramáticas e manipuladoras. O canceriano nem sempre reclama. Às vezes ele só chora mesmo. Leão Todo leonino já sabe desde muito cedo o quanto ele é criativo e apaixonado. Inclusive por si mesmo. E o lado sombrio, os leoninos gostam de ter todas as atenções voltadas para si. Prezam status e tem mania de grandeza. Mas o lado sombrio de leão que mais se destaca é sua intolerância e teimosia. Ele é muito vaidoso e obcecado por beleza. Costuma julgar as pessoas pela aparência. Normalmente se acha dono da razão e é muito arrogante e ostentador. Em determinadas situações pode chegar a agressividade, tendendo a controlar aquele à sua volta. Se não for mimado, aprovado, elogiado pelas pessoas, perde sua autoestima. Tornando-se um indivíduo bastante inseguro. Os leoninos são bem assim mesmo. O centro das atenções. Virgem Se você é de virgem, sabe que é uma pessoa perfeccionista e prática. Mas o seu lado sombrio é que normalmente é obsessiva e crítica em excesso. Embora sejam muito organizadas, metódicas e controladoras. Surpresas não são bem-vindas e são motivos de desequilíbrio. Gostam de estar em constante mudança. O que pode desencadear inquietação e excessivo descontentamento com a vida. No entanto, o lado sombrio de virgem que mais se destaca é seu excesso de crítica e perfeccionismo. Esse signo analisa tudo rigorosamente e consegue enxergar defeito nos mínimos detalhes. Aliás, esse é o seu maior prazer. Encontrar e apontar erros nas coisas que não estão no padrão virginiano. Sempre demonstrará insatisfação com os outros. Nada estará à altura das suas exigências. São pessoas que não aceitam falta de ordem e sofrem muito com isso. O que as torna obsessivas com seus próprios métodos e padrões. Em alguns casos, o perfeccionismo vira até um defeito. Libra Como um libriano, você provavelmente já sabe que é um bom colaborador. Imparcial e talvez um dos mais sociais do Zodíaco. O lado sombrio de libriano se manifesta por meio da futilidade. Pois é um signo que persegue muito a beleza e estética das coisas. Acima, muitas vezes, dos valores das pessoas. São indivíduos sedutores, mas que não costumam levar adiante suas conquistas. O que os leva a brincar com os sentimentos dos outros. Os librianos costumam ser manipuladores e defendem seus ideais a todo custo. Não abrem mão das suas certezas se tiverem convictos de que estão certos. Por terem seus ideais em altíssimos padrões, é comum terem dificuldades para chegar a uma decisão por medo de errarem. Por isso, muitas vezes preferem não tomar nenhuma atitude. Já que Libra simboliza justiça, nada mais justo que você se inscrever no canal e deixar o seu like, né? Escorpião Escorpião é o mais apaixonado de todos os signos em todos os aspectos de sua vida. O seu lado sombrio é que costumam serem pessoas egocêntricas e gostam de impor suas opiniões de forma opressora. Tem grande apreço pelo poder e fazem de tudo para conquistá-lo. São autodestrutivas e podem desenvolver psicopatia, obsessão e ciúme em excesso. O lado sombrio de Escorpião gosta de atacar a fraqueza dos outros. Usam as palavras para atingir e ferir sem nenhum pesar. Por isso, são consideradas pessoas de sangue frio, extremamente vingativas e calculistas. Têm enorme dificuldade de perdoar, guardando e trazendo à tona sempre que possível seu rancor. Sagitário No que diz respeito aos signos, nenhum é mais generoso ou idealista do que o Sagitário. Mas ele também tem um lado sombrio. Os Sagitarianos são indivíduos que adoram o convívio social, mas às vezes podem acabar exagerando, desencadeando assim o seu lado sombrio, que pode passar pelo hábito de fantasiar relações inexistentes com pessoas influentes. O indivíduo de Sagitário é um otimista inconveniente, que, muitas vezes, não enxerga que a positividade em excesso pode acabar sendo tóxica e irresponsável. São pessoas com dificuldade de exercer seu autocontrole, não gostam de desenvolver relacionamentos sérios que trazem muitas responsabilidades para si. Capricórnio Para a sorte dos capricornianos, eles são responsáveis e disciplinados, mas existe o lado sombrio. O signo de Capricórnio guarda consigo grande quantidade de sentimentos e emoções e possui grande dificuldade em demonstrá-las aos outros. A sua ambição e ganância extrema é um signo muito materialista, que pode perder o controle facilmente, caso sua situação financeira não esteja bem. Os capricornianos tentam, de toda forma, mudar a opinião dos outros, isso de acordo com o que eles consideram moralmente correto. São frios e pouco sensíveis, não se importam muito com a dor e sentimento das pessoas. Aquário Se você é de aquário, provavelmente é conhecido por sua feroz independência, mas seu lado sombrio é que são pessoas que possuem um lado negativo e escuro muito presente no seu perfil, e gostam de tirar vantagens sobre pessoas e situações. Assim como os leoninos, os aquarianos gostam de ser o centro das atenções. Também são pessoas frias e calculistas e apreciam o poder da dominação e controle. Esse signo possui o ego inflado e, devido a sua intelectualidade aguçada, pode se tornar arrogante e individualista, além de ser desprendido e desapegado nos relacionamentos. Peixes Peixes são seres muito criativos e, geralmente, inclinados para as artes ou trabalhos ligados ao campo artístico de alguma forma. No entanto, o lado sombrio se destaca no momento em que o indivíduo desse signo se auto-sabota. Ele sempre enxerga o lado negativo das coisas, mesmo que tudo esteja bem. O pisciano gosta de fazer chantagem emocional e de manipular as pessoas. Faz-se de vítima para conseguir o que quer e pode ser dissimulado e malicioso. Devido a sua imaginação bastante aguçada, pode viver em um mundo paralelo, negando a realidade à sua volta. Deixe nos comentários o seu signo que vou responder com mais características desse lado sombrio. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva para nos incentivar a trazer mais conteúdo para o canal.